Fala aí galera, tudo bem com vocês? Maurício Moura aqui para mais um vídeo e hoje estamos aqui com ele, o Franklin, porque acabaram de construir um novo tobogã gigante muito monstruoso aqui no GTA V E você aí já sabe o que eu vou fazer né? Nós vamos descer esse tobogã gigante com o Franklin E não é qualquer tobogã gigante, é o tobogã gigante da boneca malvada da Férie Round 6 Exatamente isso, a gente já consegue ver ele ali ó, nós estamos indo diretamente para o local dele para pegar um helicóptero, levantar voo e depois descer esse tobogã todos os quilômetros por hora Antes da gente chegar lá, eu já quero que você aí que curte os meus vídeos, clica no botão de gostei, se inscreve aqui no canal e clica no sininho agora mesmo, beleza? Faça isso aí porque só assim você não vai perder nenhum vídeo e agora vem comigo e com o Franklin para esse tenebroso tobogã Já estamos nos aproximando do topo desse tobogã e olha só a altura desse negócio aqui Eu quero saber, você aí teria coragem de descer num tobogã desse tamanho e passar por dentro da boca aqui da boneca malvada do Round 6? Eita, nossa, eu fui pousar aqui o helicóptero, só que eu não sei muito bem como que para esse helicóptero e quase que deu ruim galera Vixe, vamos, levanta voo o helicóptero, você tem que voar para cima doido Ih, o helicóptero não está voando para cima Vai, agora sim está voando para cima Agora eu vou tentar pousar aqui o helicóptero rapidamente Vamos diminuindo aqui a velocidade dele E pronto, conseguimos pousar Já vou pular aqui Ih, rapaz, erramos, erramos o negócio A gente vai ter que subir ali de novo O helicóptero caindo aqui na nossa frente Ainda bem que a gente tem dois paraquedas E pronto, finalmente chegamos no topo do tobogã gigante E olha só essas bonecas aqui, tenebrosas demais Elas são gigantes E essa aqui, ó, fica colocando um obstáculo aqui com a mão dela E isso é muito tenebroso Bom, o primeiro desafio já é a gente conseguir pular ali Sem levar um tapa da boneca E depois nós vamos continuar a mega descida Agora vamos lá na correria E foi Ih, nós temos que pular aqui E pronto Já começamos aqui a descida com o Franklin Ele está acelerado demais Vamos passar esse obstáculo aqui Uou Conseguimos passar o primeiro obstáculo da boneca A mão dela passou E a gente passou Fum, voado Eita, quase bati aqui no microfone Olha só O Franklin está deitadinho Com as mãos para baixo Acelerando aqui E vejam o tamanho desse tobogã É muito incrível Se você ainda não clicou no botão de gostei Vai clicar agora mesmo, beleza? Olha só Já passamos aqui pelo outro obstáculo da boneca Com o Franklin aqui Clica no botão de gostei aí Se não é inscrito aqui no canal Se inscreva agora mesmo Me ajude a bater 2 milhões de inscritos É só compartilhar esse vídeo com um amigo seu E vamos descer aqui rapidamente Que está pegando fogo, bicho Olha só Tem fogo aqui na beirada desse tobogã Muito tenebroso Vixe, o Franklin teve um ataque aqui Ele pulou Vamos afastar um pouco a câmera Ih, rapaz Olha o Franklin Já está com as mãos assim Para o alto Que loucura é essa Você quer parar, Franklin? Não dá para parar não, velho É só descida agora Que loucura Vai, vai Desviou Uou Essa foi por muito pouco Quase que Deu ruim aqui para a gente Olha só Isso daqui Que tenebroso Vai, Franklin Você tem que acelerar mais, bicho Pronto É uma acelerada Nossa Levou um murro Tinha uma boneca ali Eu não entendi por que o Franklin Levou um murro Que loucura Pelo menos ele saiu mais acelerado Vai, Franklin Desce logo de uma vez, doido Ih Olha só Vou tentar colocar em primeira pessoa Olha só Como que seria a descida E em primeira pessoa A gente ficaria rodando E girando Parecendo uma Beyblade Ih, a boneca acertou o tapa na gente Por isso que nós estávamos girando Feito uma Beyblade Vai lá E nós estamos quase chegando no obstáculo O obstáculo é passar dentro da boca da boneca tenebrosa Isso não vai ser nada fácil Nada simples Mas nós vamos conseguir com a sua ajuda É só você continuar assistindo o vídeo aí Foi, 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 foi Ó, agora a gente está pegando muita velocidade Aproximamos a câmera O Franklin já está voando assim, ó Com a mão para frente Tipo Superman Que loucura é essa? Foi Pegamos aqui Agora a gente tem que desviar desse tapa E lá está a boneca tenebrosa Desviamos Uou Conseguimos E estamos indo diretamente Para a boca da boneca Uou Olha isso Fomos engolidos E nós conseguimos passar pelo fogaréu que tinha ali Estava pegando fogo Já fiquei com medo Mas deu tudo certo Agora a gente vai ficar Girando E rodando Rodando E girando Parecendo uma Beyblade Vai, vai, vai Olha ali, ó Esse desafio ali é tenebroso também Porque tem três bonecas Dando tapa Vai, Franklin Você está perdendo em velocidade, hein, Franklin Celera aí, bicho O Franklin está na marcha lenta, galera Se liga Está dois por hora o bicho Cansou O Franklin está cansado Não quer mais Cansou, Franklin? Está tirando um cochilo E pronto Já cansou de tirar o cochilo Agora já está descendo Aqui foi Boa, aqui a gente tem que tomar cuidado Para não cair Porque é muito baixinho mesmo Qualquer coisa a gente pode cair E olha a altura Nossa Olha O Franklin levou um tapão aqui Que viagem é essa? Jogaram o Franklin para baixo do tobogã Abra o paraquedas, Franklin Boa Abrimos o paraquedas Está tranquilo A gente vai voltar para o tobogã Espera aí Voltamos aqui, galera E olha só Onde que nós viemos cair A gente está caindo muito loucamente Aqui Que doideira é essa? Olha o Franklin Fazendo umas manobras aqui, ó Está deslizando com o pé dele Aqui no tobogã Foi Caiu Vamos ver para onde a gente vai Estamos com o paraquedas Agora o Franklin ficou com medo Ele ficou com o paraquedas nas costas Conseguimos cair aqui E tem outra boneca ali, ó A gente vai ter que descer Na boca dela de novo É o segundo desafio Por isso que você não deixou o like Ó, o Franklin está até com medo Vai, Franklin Você vai ter que descer mais cedo ou mais tarde, cara Se você aí ainda não deixou o like Deixa o like agora Que o Franklin veio correndo Deu uma ponta E vamos passar pelo segundo desafio aqui Olha só Uou Que doideira é essa? Quase que a gente bateu aí Nos dentes da boneca E isso seria muito tenebroso, né? E agora o Franklin está cansado Levantou a mão E vai tirar o cochilo E lá vamos Nós voltamos Para a descida Será que vai ter mais algum desafio Muito tenebroso? Eu acho que tem Agora vai ser a descida Mais radical De todas Do tobogã Olha só isso daqui Depois desses círculos aqui Tem uma super Tenebrosíssima Descida ali Que a gente vai ter que fazer Vai, 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 Franklin Você consegue Acelera aí, bicho Uou Tá acelerando Vamos cair aqui Vamos nós Muito rapidamente Aqui vai ter uma curva tenebrosa Olha só Uma curva Cuidado para não cair, hein? Se o Franklin cair daqui Pelo menos ele está de paraquedas A gente abre o paraquedas E sai como? Rapidamente Acelerado Voando Olha só Foi Uou Aqui é muito fácil de cair Cuidado, Franklin Toma cuidado, doido Vixe Olha só Outra super descida Para a boca da boneca Uou Olha só isso daqui, galera Nossa Agora a gente quase pegou nos dentes, hein? Essa eu fiquei com medo Será que o Franklin está bem? Está tranquilo, Franklin? Tá bom, tá bom Está da hora Vamos lá Tem outra descida aqui E agora O tobogã ficou Loucão, velho Aqui, ó A gente vem aqui Para a esquerda E vamos começar Essa descida aqui É muito fácil de cair Nesse tobogã, ó Porque ele é muito baixinho Esse daqui, ó E aí é muito perigoso Ó, a gente cai para cá Olha só isso daqui Isso aqui é novidade no tobogã, hein? Olha só A gente vai subir aqui Aí a gente cai para cá E agora chegando No final do tobogã Você teria Ou não teria Coragem de participar Desse tobogã? Eu teria sim, Maurício Ou eu teria não? Comente agora mesmo E vamos para o último desafio aqui Eu acho que esse aqui é o último Foi Nossa Esse aqui tinha até fogo A gente saltou pelos dentes da boneca E escapou do fogo Isso aqui foi um sucesso Vamos ver onde que a gente vai parar Lá dentro da água Isso aqui vai ser Irado demais Ó, o Franklin já está que nem o super-herói Com a mão para cima Assim, ó Zuzuzu Vai ser o vencedor Que doideira é essa? Ih, Franklin Que isso, doido Vai, 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 vai Franklin estava aí Arrastando a cara dele no chão Que doideira é essa? Vamos aproximar a câmera Está pegando velocidade O Franklin já está cansado Quase saltou para fora do tobogã Vamos cair dentro do lago E isso aqui Vai ser um sucesso Sem dúvidas Olha só Será que a gente vai conseguir? E foi O Franklin conseguiu cair dentro do lago A missão foi um sucesso Se você aí curtiu esse vídeo Não se esqueça de clicar no botão de gostei E agora clica num desses vídeos Que está aparecendo aí na tela É só clicar, hein Estou esperando Clica e vai lá assistir Clica e vai lá assistir